Oi gente, estamos em Lisboa e vamos filmar pra vocês a nossa viagem Oi gente Oi pessoal finalmente viemos conhecer Lisboa e vamos mostrar a nossa viagem para vocês fica com a gente até o fim desse vídeo que a gente vai mostrar tudo que a gente planejou que bicho peidão eu sou brasileira pois é e eu queria achar o bravo e 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 aí e está aqui no pós sem querer A gente tá doido pra andar de teleférico E ele não abriu ainda Oh, tristeza A gente veio muito sede pra cá E aí pra tentar aproveitar, né O máximo que der Vamos agora andar de Trotinete Com a mão Dando pulada, assim Então, gente Nós descemos na Estação Oriente E o nosso destino final Era a Torre de Belém Com uma parada na Praça do Comércio E a gente decidiu ir de Trotinete E caminhando Nem sei se tá filmando, mas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa tarde, outra vez, nós somos, agora vamos cantar uma adaptação. Ai gente, eu conto ou tu conto? Fiz a burrada de vim de bota. Tô aqui com o pé doendo, doendo, doendo. O botinha, você é linda, viu? Mas a donaria. Vou comprar outro tênis porque eu não vou aguentar ficar andando com ela. Como é que tu disse? Só pra ganhar um tênis novo, não, mas é sério. Eu vacilei demais, demais, demais. Meu pé tá assim, ó. Mas enfim, vai dar certo. Tchau. 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 Chegamos 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 Depois desse dia incrível de passeio Nós fomos encontrar os nossos amigos no shopping E também dormimos na casa deles E aí 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 de um santo, de uma imagem, alguma coisa do tipo, eles que fizeram os túneis, entendeu? Entendi. Então foi vindo desenhando, então como tinha muito dinheiro, ele era dono de café lá no Brasil, veio estudar direito aqui, tinha muito dinheiro, aqui que estava à venda, ele comprou e fez esse desenho dele. Desenhou o poço, desenhou tudo. Tem muito tempo isso que ele... Ah, tem muito tempo isso, foi muito ensinado. Acabamos chegando atrasados para pegar o ônibus, empolgados com a viagem. Tivemos que comprar outra passagem. Era o último bilhete. Mas ok, aí enquanto não chegou o horário do outro ônibus, vamos ficar rodando aqui. Shopping Vasco da Gama. Vamos ficar rodando aqui. Mas hoje foi muito bom, nossa. Vou mostrar para vocês aqui o shopping. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixem o like de vocês e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Beijinho.